Se Angola não vai em frente é porque muitos não dão contributo É o Tony Glenn, o Nengue do Xiloi Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar pela juventude Eu vou chorar pela juventude Bebida, ligo pra beleza, já não querem saber da igreja Em Angola não era assim do jeito que hoje está acontecendo Eu passei por trás do candando, encontrei muitas moças bonitas Elas estavam se venderem, unhas delas bem esticadas, pistanas delas já não se fala Eu vi jovens do meu bairro, eles todos estavam se juntar Eu pensei que é pra jogar, a finalista vão se matar Poder contra a sociedade, é quem que não fica feliz Vê seu filho a pegar caneta Muitos se dedicam nas drogas, isso vai voltar com a puta mente É melhor parar em pensar, ainda que a nada sanatório fecha Ele fica sem faquear, depois dizem que é tatuagem Filho já não fala com o pai e a filha não fala com a mãe As moças tão ficam mais finas e os moços tão ficam paninas Beleza já não tá na cara, eu acho que tá por trás da cara Quem tem dúvida me liga, ou melhor me liga na Samara Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar pela juventude Eu vou chorar pela juventude Bebida de roupa beleza, já não querem saber da igreja Bebida de roupa beleza, bebida de roupa beleza, já não querem saber da igreja Agora mesmo é um país rico, e belo com muita garra Mas a juventude tá fraca, miúdos tão lutar de gangue Depois dizem que são grandes, bebida lhe rouba beleza, já não querem saber da igreja Samara mete a cadeira, todo mundo anda pra palestra Mildos tão falta de cadência, preferiram meter vida em risco A própria mãe vai trabalhar, só sabe que o filho está em casa Até já se trocaram o nome, outros lhe chamam Lampidimi Outros lhe chamam Iaia mimado, esse miúdo tão frustrado Através de um cão de casa, queimam a casa, bate a família Mildes se dormem com o gatuno, depois queira vir com o zancoturista A coisa que eu vejo no mundo, já não pregunto, só se pregunto Mildes pequenas do meu bairro, me desculpa pela expressão Já não são vírus, é corpo dela e virou telefone Não faz lida a todo mundo, mildes namoram com o gatuno Não são casadas, mas passam males DJ Pai Free, Bocomora Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Pela juventude Eu vou chorar Pela juventude Bebida ligo pra beleza, já não querem saber da igreja Bebida ligo pra beleza Já não querem saber da igreja Bebida, lhe roupa, beleza Bebida, lhe roupa, beleza Já não querem saber da igreja Bebida, lhe roupa, beleza Já não querem saber da igreja Vida deles é sunguenda Sou pensão, sou já na festa Cuidado, mundo anda virado Tá tudo trocado Não diga que não tá esquecido Eu he avisado O diabo não é diabo Está em todos lados Papoite sopa, diabo não é diabo Papoite milto, diabo não é diabo A iaupe, diabo não é diabo Dario do afro, diabo não é diabo Papoite danse, diabo não é diabo A humiliteia, diabo não é diabo Pai grande do pinto 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 O que é isso?